Atenção, meus amigos, eu falei várias vezes neste programa Que lá na ESPN Brasil o pessoal bebe uma água muito estranha Vocês vão ver que durante a Copa eles também continuam bebendo E não é o amigão não, antero greco e amigão que a gente mostra aqui sempre não São dois jovens que já foram contaminados por esta água Eu estou falando agora de outros, vocês vão ver Jovens da ESPN que já estão contaminados pela água do amigão Quinto, olha Maceió, ele participa Gostou do Fúrio? Sensacional O Fúrio é um grande rapper, viu? Olha aqui, a República Del Ponte O amigão está fazendo escola Vai Vai República Del Ponte lá em Lorena Acompanhando o Bate-Bola O Zé Comparando aqui Robin e Zidane E comparando a gente com a Etero e o Amigão Meu Deus do céu Vamos chamar um break para a gente se recuperar? Por favor Vamos fazer Vai Está provado O Dudu e o seu buquef lá da ESPN Brasil Olha, eu acho que é o ar-condicionado lá da ESPN É, ou eles devem ganhar muito bem Porque o pessoal aqui da Band só fica rindo assim Quando o pessoal do Exército da Salvação me distribui a sopa Aqui é outra coisa É uma comoquinha para cada um É No quarto lugar, vocês vão ver agora a crueldade de pais brasileiros Que ensinam as crianças, desde bebê, a não gostar da Argentina Olha que maldade Quarto lugar, estou falando Olha A boa Argentina Gol da Argentina Tem pedacinho de gente que também não pode nem sonhar com o gol dos hermanos Que abre o berreiro A boa Argentina Gol da Argentina A Argentina faz gol, ele chora, que buque Nossa, sábado, então ele dormiu que nem um anjo No terceiro lugar, gente, olha o que a violência O que a violência está fazendo com este mundo Vejam agora na terceira posição Duas simpáticas velhinhas saindo na mão Uma senhora está sentada, você observa aí, a outra de vestido escuro, bastante exaltada E aí, Adriana, você observa que elas chegam Olha só, a senhora um pouco mais exaltada ali, chega a próxima, a outra E aí, Adriana, elas vão simplesmente se atracar, olha só Nossa Uma cai no chão, a outra, olha só, Adriana Um tipo de soco, essa eu nunca vi, foi Soco, chutes, pontapés, Adriana, elas continuam, você observa, uma delas ainda caída A que está de pé, chuta a todo momento, a outra tenta se levantar, ela não deixa Pega pelo vestido, pega pela saia, daqui a pouco vai pegar pelo cabelo É a violência chegando a todos os níveis, parece a velhinha da praça, é nossa É a esposa do mestre Miyagi Não, meu Deus, não, e a de preto é o cão chupando mano, rapaz É, não, é um cão mesmo de bravo, porque ela é tipo o fraldão, terceiro dan Tá ligado, violência? Quem não é filho de Deus, tá na unha do capeta, é o seguinte Olha só, falando em terceira idade, Ana Maria Braga Ah, era ela? Não, não, não Ana Maria Braga, no seu programa Olha, o programa de Ana Maria é muito variado, é tão variado que agora ela vai discorrer Na sua posição aqui no Top 5, filosoficamente sobre a Vuvuzela Vai Ana Maria, vai! A gente vai fazer o Mais Você Night Já tinha aqui, você viu essas fotos da internet? Eu vi rapaz, os africanos com as Vuvuzela com as duas já bolando embaixo Primeiríssimo lugar do Top 5, será que vocês já sabem qual é o primeiríssimo lugar? Olha, essa semana não teve como ela não ganhar Não teve Não, olha, é óculos Nem ser fixo Mas, olha, nós recebemos de todo o Brasil pedidos, é claro, no Sport TV Uma repórter, uma jornalista de uma bancada parecida com essa daqui A minha, aliás, uma menina muito bonita, a Fernanda Gentil Pra não dizer gostosa Olha, eu diria que ela é gostosa, muito gostosa e muito gentil também Porque ela estava entrevistando um deficiente visual Não conta, não fala, não fala E foi muito gentil com ele Primeiríssimo lugar, lindinha da Fernanda Olha isso A gente recebe hoje, aqui no Estúdio Panorâmico, com a gente O François Nitlan Esse que está agora na imagem Ele coordena o projeto que leva os deficientes visuais Para assistir os jogos da Copa do Mundo Muito obrigada pela sua participação Muito obrigada pela sua participação O cara não viu O cara não viu O cara também foi sem educação O cara desprezou Ela foi com a mãozinha ali Se eu fosse esse cara, nunca mais eu olhava na cara dessa mulher Vamos ver